A graduação atualmente no Brasil não fomenta interdisciplinaridade, ela ensina em pacotes e ela espera que o indivíduo use esses pacotes e crie essas conexões e é muito difícil fazer isso, com muito tempo que você consegue fazer isso, porque não adianta você juntar peças e achar que peças juntas vão resultar em alguma coisa coerente, assim como um grupo de neurônios não significa cognição. E isso tem base nas teorias de rede, de interação, onde as interações criam propriedades emergentes. Então, o que eu busco e eu acho que a gente deve buscar com essas interações entre cientistas são propriedades emergentes, são características que vão além da nossa capacidade como indivíduos de realização. Então, a transdisciplinaridade, como combinar diferentes áreas, diferentes indivíduos com diferentes expertise e criar algo novo, é um desafio. Mas é algo que vem contra a convergência e a terceira revolução, que é não simplesmente a adição de dados, mas a complementação que cria algo novo, uma entidade nova, uma propriedade emergente. Então, eu acho que faz todo sentido e, obviamente, as ciências sociais e as humanidades têm um papel importantíssimo nisso, muito importante. Elas geralmente são negligenciadas, mas a gente vê como elas são importantes. Por exemplo, nas nossas ações sociais aqui na Unicamp, muito importante para monitoramento das populações, contato com a população. A intervenção em si é baseada em conhecimento social. Então, eu acho que é fundamental.